Continuando aqui, continuando, uma dança de africanos, é o título 3 ali da lista do Victor de Maio. A gente vai ver aqui, em verdade dizemos, é estreitamente impossível afirmar com exatidão o que Victor de Maio exibiu em 1897, tendo em vista que ele poderia ter introduzido qualquer título de qualquer forma que bem entendesse. Sobre isso, colocaremos três possíveis títulos para este filme, uma dança de africanos. O primeiro título seria o Ciles, Ghost Dance, minha pronúncia é bem errônea, é ruim, então leia o título aí, se você tem mais experiência. O filme aqui é de 1894, produzido aí pelo Thomas Alva Edison. Neste filme aqui podemos ver uma dança de índios, aparentemente americanos, nativos, sendo assim, poderíamos caracterizar uma dança de africanos, já que Victor de Maio poderia ter colocado qualquer nome no título que ele quisesse. Então fica muito complicado fazer essas traduções possíveis, digamos assim. A data do filme também possibilitaria a chegada dele aqui no Brasil em 1897, ou até anterior a isso, que estaria de acordo com a data dos anúncios de Victor de Maio, por sua vez. Ou seja, se esse filme chegasse aqui no Brasil, ele é de 1894, então ele teve total tempo suficiente para chegar aqui no Brasil. Ele já estava circulando, é isso que a gente quer dizer. Este filme pode ser visto aí na internet, novamente, eu sempre coloco isso, né, para a pessoa entender que ela pode pesquisar o filme e consultar, se ela quiser. Então ela pode consultar aqui, preservação, por meio de preservação de arquivos audiovisuais, né, americanos, ou no Congresso, Congresso of Libre. A gente achou esse material lá também. Aí aqui você pode ver a imagem, só se colocar esse título aqui que está embaixo da foto no Google, que ele já te dá o filme direto, tá. O segundo filme segue a mesma linha de análise, essa seria uma representação de uma dança nativa, intitulada Buffalo Dance, de 1894, também de Thomas Alva Edison. A dança Buffalo foi exibida em 1894 e também mostra nativos americanos, o que nos leva a acreditar na possibilidade inúmero de Victor de Maio. também, né, Tila Lee, exibido em 1897, sob o título de dança de africanos. Quer dizer, é uma das possibilidades também. Então aqui é o Buffalo Dance, você pode ver aqui, ó, a imagem. Cada dança dessa, do Thomas Alva Edison, são películas separadas, tá. Isso aqui são películas separadas. Você pode pesquisar o título, que vão dar películas separadas. Você vai ver em catálogo lá, na listagem lá, que são filmes diferentes, tá. Parece, sim, parece, mas não é a mesma coisa não, tá. O terceiro e útil filme suspeito seria Luthers de Javalis, de 1896, produzido pelos irmãos Lemier. Minha pronúncia é horrível, tá, mas beleza. Tá aqui o título, é Luta de Javalis, seria isso, né, de 1896. Você pode pegar o título aqui, também, e pesquisar na internet. Coloca o ano, tá, irmãos Lemier, acabou. Coloca Lemier lá, já era, ok. Aqui vemos uma luta javanesa, né, o que mais aparenta ser um estilo de luta ou dança nativa. O que poderia, sim, Victor de Maio também, tê-la adicionado sobre o título de dança de africanos aqui no Brasil, em 1897. Ou seja, poderia, né, no caso aqui é uma pergunta, né. Bom, nós acreditamos que Victor de Maio poderia, sim, ter feito isso, né. Como acreditamos no embuste dos títulos das duas listas de 1897, as evidências indicam diversos filmes estrangeiros para toda a lista. Logo, este filme também se faz presente dentro destas possibilidades de exibições. Aqui a gente conclui. E a gente vai colocar mais um filme aqui no final. A gente especificou três ali no começo, mas tem mais um aqui no final. Com isso, concluímos que Victor de Maio exibiu um desses três, uma dessas três películas aqui apresentadas. A gente conclui aqui com o próximo. O filme intitulado Singalized Dance Descuteus, uma pronúncia horrível, na versão 1 e 2 das gravações, fogem do escopo da data em relação ao Victor de Maio e suas exibições. De Maio exibiu no mês de maio, no mês 5. Já os irmãos Limier exibiram essa película em setembro e dezembro. Portanto, concluímos esta lista de possibilidades de exibições. Então, este filme aqui, o que eu quero dizer? A gente excluiu estes Singalized aqui, Singalized Dance Descuteus, que seria a dança de africana, a dança das facas africana. A gente excluiu, por quê? Porque o Victor de Maio apresentou no mês 5. Já os irmãos Limier lançaram ali essa película aqui, também no ano de 1897, porém, lá no mês 11 e no mês 12. Fica muito longe a data especulativa, a não ser que ele tivesse chegado aqui antes e tenha ocorrido um equívoco aí. Mas, provavelmente, como a gente colocou aqui, o Victor de Maio exibiu alguma dessas danças onde tem negros, pessoas nativas, aparentemente sendo representadas em danças bem típicas, a partir de 1896. Então, de 1896, 95 e 94, onde temos esse tipo de curta sendo implementado aí, mas a partir de 1895, quando os irmãos Limier começam, de fato, a gente tem essas três possibilidades aí. E esse aqui que fica excluído aí a subtítulo. Continuando, esse aqui é o mestre. Esse aqui vai dar B.O. Vou até fazer no próximo vídeo, pra gente ter uma amplitude maior. Vou pausar aqui.